Boa tarde, meu nome é Denise, eu sou professora desse grupo, eu trabalho no Centro Universitário de Goiás, Unianguera, e eu gostaria de primeiramente agradecer ao Instituto por nos receber, e dizer que a nossa instituição, além da formação de um profissional para o mercado de trabalho, a gente também se preocupa da formação do profissional enquanto cidadão, enquanto cidadão que pode mudar a realidade da sua sociedade. O que eu queria perguntar para o senhor é que no meio acadêmico, nós sempre ensinamos para os nossos alunos que sempre quando ele vai fazer algum projeto, um trabalho de final de curso, ele tem que sempre referenciar o autor dos seus trabalhos. E no caso do Salário Família, é sabido que quem idealizou o Salário Família foi a Dona Ruth Cardoso. Desculpa, o Bolsa Família. Foi a Dona Ruth Cardoso. Em momento nenhum a gente escuta na mídia o PT se referenciar a ela, porque ela realmente foi a criadora. E poucas pessoas têm acesso a essa formação. E algo que me deixa muito indignada também, que eu ouço sempre, é da herança maldita deixada pelo PSDB, que a mim me revolta muito, que eu voto no PSDB desde a minha primeira eleição e eu tive um professor na faculdade que ele falava assim para a gente, de ciência política. Quando o PSDB assumir o governo, o Brasil vai mudar. E ele tinha razão. E isso era contrário às experiências que a Ruth tinha desenvolvido lá no projeto de comunidade solidária. Por quê? Porque havia muita corrupção na compra de ciências de alimentação e havia muito desvio de objetivo. Por exemplo, era frequente mandar macarrão para grupos indígenas que não comem macarrão. As compras se concentravam muito no Paraná, por razões de interesse de cooperativas, não o que é. E, por outro lado, isso não incentivava nada. Em certas circunstâncias, por exemplo, quando você tem seca, você não tem alternativa, você tem que dar comida. Mas, em geral, o melhor não é dar comida, é ensinar a pescar em vez de dar o peixe. Então, houve uma discussão muito grande no Congresso e, a partir dessa visão que a Ruth tinha, do trabalho grande feito por um assessor meu e dela, chamado Vilmar Faria, que era um sociólogo, e do Paulo Renato, que era ministro da Educação, é que se desenhou esse programa. Na verdade, essas três pessoas tiveram muito diretamente a ver com isso. E, como havia no Congresso já um projeto antigo do Eduardo Suplicy, sobre renda mínima, e que era um projeto difícil de ser aprovado, nós dizíamos, vamos transformar isso num projeto objetivo, que é a distribuição de bolsa à escola, com a condição de que os alunos frequentassem a escola um certo número de, mínimo, por 85% das aulas, e que o recurso fosse dado diretamente às donas de casa, às mulheres, e não aos homens, porque isso valorizava a mulher e também pela razão conhecida de que os homens são dados a gastar mais facilmente em bebida e coisas do estilo. Além do mais, na família pobre, você sabe quem é o pai, quem é a mãe, o pai é mais incerto, há mais de um na família, então a mulher. E, para evitar a pressão política, a intermediação, isso foi dado um cartão, e esse cartão podia ser recorregido diretamente em qualquer casa aleutérica, qualquer agência, sem passar necessariamente pela submissão aos partidos políticos. Bom, essa ideia do cartão, na verdade, já existia, foi feita em Goiás. A primeira vez que eu vi o cartão foi o governador Perilo que me mostrou. Foi a adaptação de uma iniciativa que foi tomada lá em Goiás. Quando eu deixei o governo, nós tínhamos distribuído mais ou menos 4 milhões de bolsas de escola. Ao mesmo tempo, nós tínhamos outras bolsas, tinha uma especificamente que era para erradicar o trabalho infantil. Aí era no outro ministério, era uma goiana também, a Lúcia Vânia, quem tomou conta desse projeto. E depois veio aquela moça, esqueço o nome dela agora, que veio do Rio e deu continuidade, foi secretário do Ministério de Previdência Social também, e deu continuidade a esse programa. Havia um outro chamado para gestão, para mulher gestante, que dava condições de alimentação e tal. E havia um outro programa chamado Bolsa Gás, que era anterior, tinha sido feito no tempo ainda do presidente Itamar. E nós, então, fizemos o que estávamos fazendo, uma junção do cadastro, que era chamado cadastro único. O difícil de fazer esses programas é você ter um mecanismo correto para distribuir o recurso. E isso depende da informação que tem que ser local, das prefeituras e tal, tem que peneirar e tem que evitar a pressão política e esse tipo de questão. E eu, pessoalmente, defendi que era melhor ter separado os quatro programas, porque cada ministério podia se preocupar com uma parte, o da educação com a educação, o da saúde com a questão da mulher e a alimentação, e assim ia. Mas já estávamos fazendo um cadastro único na Caixa Econômica Federal. E é um processo tecnológico difícil. Como é que você opera estatisticamente tudo isso e foi montado. O programa que o presidente Lula apresentou na campanha era outro, chamava-se de Fome Zero, que nunca funcionou. Levou um ano e nunca funcionou. Não existe o Fome Zero. Nunca existiu o Fome Zero. Então, eles perceberam que tinha que fazer alguma coisa e mudaram o nome desse projeto. Já estavam em fase de consolidação de juntar as bolsas. Então, deram o nome Bolsa Família e ficou Bolsa Família e expandiram. Hoje são 12 milhões, não sei quantos são, e aumentaram a quantidade de dinheiro também. Agora, a tradição de alguns setores políticos é essa. Eles mudam o nome e dizem que é deles. Quando você vai ver os dados, você vê que a coisa é um pouquinho diferente. Mas foi isso. Realmente, a mudança de enfoque e tal partiu dessa experiência de comunidade solidária e da ação dessas múltiplas pessoas que eu mencionei aqui. Presidente, meu nome é Hebert Fernandes. Eu também sou professor do curso de Ciências Contábeis lá da Unianguera, onde nós temos aqui alguns alunos que fazem o curso ou fizeram também o egresso, que está aqui conosco. Me permita fazer um prefáciozinho antes de conferir uma pergunta ao senhor. Eu, particularmente, sou um grande admirador do trabalho e dos serviços que o senhor prestou à nação. Pouquíssimos líderes que tiveram o privilégio de assumir qualquer nação, independente de qualquer hemisfério, teve a coragem e a audácia, juntamente com o presidente já falecido Itamar Franco, aquela oportunidade de estabilizar a economia do país. A gente vê que realmente é uma das metas extremamente difíceis de um líder que está à frente de uma nação é justamente focar e tentar ajeitar a casa, digamos assim, e trazer a estabilidade. Eu, particularmente, tenho algumas lembranças daquela época fatídica onde a estabilidade financeira da economia era extremamente caótica. Eu me lembro que meu pai recebia e, logo depois, ele já tinha que fazer a compra do mês. Eu lembro de um cliente antigo do nosso escritório de contabilidade em Goiânia dizer que ele era criticado, às vezes, por alguns amigos, porque ele tinha pena de alguns trabalhadores na época, ele tem uma empresa lá de 35, de mais de 40 anos, melhor dizendo, onde ele liberava o pessoal, uma hora, ao meio-dia, para que o pessoal pudesse ir no mercado, todos os funcionários, porque ele sabia do impacto que aquilo ocasionava na vida das pessoas. E o Real veio e criou uma série de oportunidades para os brasileiros. Então, isso é, eu acho que vai ficar na história, de forma eterna, o serviço que o senhor Itamar Franco prestou, principalmente o senhor, que no primeiro mandato é considerado como o mandato da estabilidade econômica. E, além do que, nós vemos também que vários processos, principalmente ligados à área social, à área educacional, foram desencadeados no governo e, hoje, vamos utilizar a palavra, são plagiados, perdoa a expressão, utilizados e vão ser utilizados, provavelmente, nos próximos governos, sem dúvida nenhuma. Igual nós temos lá em Goiás, o exemplo do governador Marconi Perito, do PSDB, onde, hoje, ele já contemplou mais de 80 mil pessoas com a Bolsa Universitária, tudo isso focado no projeto que o senhor desencadeou no governo, nos dois mandatos que o senhor proferiu. Eu gostaria de, primeiramente, fazer uma pergunta. O senhor tem raízes em Goiás? Tem, velhas, antigas raízes. Antigas raízes, não é? Tem um bisavô goiano e um avô goiano. Coisa boa. A gente estava fazendo uma pesquisa antes da história, a gente chamava Felicíssimo. Esse foi governador de Goiás. Ele foi governador? Foi, Felicíssimo, filho de Santo Cardoso. É meu bisavô. Bisavô, senhor. Outra coisa, por último, presidente, eu gostaria de saber o seguinte, em qual momento de toda a transição da implementação do Plano Real para a concretização, teve algum momento crítico, onde o senhor chegou a achar que o Plano Real iria, mais uma vez, ser um plano que entra aí para a história, igual o Cruzado 1, 2, os planos Bresser. E teve um ponto fundamental que nós estávamos vendo ali na exposição, ali no Quinto Andar, que, basicamente, foi a mesma equipe que trabalhou nos planos anteriores, foi que auxiliou na alcaldizão, quando o senhor era ministro da Fazenda. e, posteriormente, provavelmente, deve ter dado o suporte necessário para estabilizar no primeiro mandato. Então, gostaria de saber. É, veja, de fato, o Brasil tentou várias vezes estabilizar a economia, porque a inflação era, como foi descrito aqui, um flagelo. A inflação era o principal instrumento de empobrecimento do país. Quando nós estivemos mais próximo de acabar com a inflação, foi com o plano Cruzado. Era o presidente Sarney. E o ministro era o Dilson Funaro. Bem, a pobreza caiu, naquela época, de 40% para 30%. E, depois, voltou para quase 40%, porque o plano não funcionou. Por que o plano não funcionou? Não funcionou porque, para fazer um plano de estabilização com sucesso, você não pode, no mesmo momento que você faz o plano, aumentar os salários. E você tem que, também, que ter rigor nas contas públicas. E a tendência natural de quem está no governo é querer, na hora, dar um benefício. Então, o que acontece? Quando você estabiliza a economia, isso que você descreveu do seu pai, para de acontecer. na prática, como a inflação, suponhamos que a inflação fosse de 20% ao mês, às vezes foi mais. Bom, isso significa que o salário já tinha 20% a menos. Quando você estabiliza, automaticamente sobe 20%. Se você subir, além disso, já é uma pressão enorme, o que acontece? A capacidade de compra aumenta rapidamente e você não tem oferta. Foi o que aconteceu com o plano cruzado. O presidente Sarney concordou em obter um aumento do salário mínimo em vários aumentos. E, ao mesmo tempo, ele não teve força para segurar o gasto público. Então, o plano foi em fevereiro, em julho, eles já sabiam que não ia dar certo. Por quê? Porque havia uma demanda enorme de compra e não tinha produtos para oferecer. Então, os produtos subiam, os preços subiam de novo. Aí começou aquela história do fiscal do Sarney, vamos caçar gado no campo, são os atravessadores que estão atrapalhando. Não eram os atravessadores. Era enorme capacidade de compra imediatamente. imediata da população. Então, é muito difícil você, quando está comandando um país, você dizer, olha, eu vou estabilizar a moeda, vocês vão se beneficiar, mas eu não vou dar aumento agora. Porque todo mundo quer. O salário é injusto, o salário mínimo é baixo. Então, à primeira vista, vamos corrigir tudo. Não pode. Por causa desse efeito. Então, a primeira dificuldade grande no plano real foi nas vésperas de mandar para o Congresso Nacional as medidas que criavam a URV, que é a Unidade de Referência de Valor. Porque houve a mesma pressão no governo. Houve uma reunião dramática em que vários ministros, ministros do trabalho, os ministros representantes das Forças Armadas e outros mais, queriam aumento. E eu me opunho ao aumento. Dizia, olha, não adianta pensar em termos de justiça. É justo, o salário aqui é muito baixo. Mas se você fizer isso agora, daqui a pouco o tempo vai piorar. Você tem que segurar. Não é o momento de aumentar o salário além do que vai acontecer com a estabilização. Mas como ninguém acreditava que realmente fosse acontecer, queriam logo um aumento. Foi muito difícil fazer. E, no final, o presidente Itamar me deu apoio e nós mandamos para o Congresso. E assim foi aprovado. A outra dificuldade está sendo discutida agora no Supremo Tribunal de novo. No fim desse mês, o Supremo Tribunal vai discutir uma coisa complicadíssima, que é o seguinte. Quando você vai fazer um plano de estabilização, a pessoa que está recebendo um salário, ela vai receber esse salário como? Se você não descontar a correção monetária, você aumenta tudo de outra vez. Então, você tem que fazer a média e não o ponto mais alto. Qual foi a média do mês passado? A média do mês passado foi... O 20% chegou no fim do mês, mas no começo do mês era 1%. Você tem que fazer uma média e aumentar na média. Nós fizemos isso. Eu expliquei os sindicatos, tudo direitinho e tal, mas, por razões políticas, as pessoas se opõem, querem receber o pico. Eles sabem que estão afundando o plano, mas estão querendo ter vantagem imediata. Bem, no nosso plano, não houve erros no que diz respeito ao seguinte, que é muito importante. Quem tinha dinheiro na carteira de poupança foi na média, mas os bancos também tiveram que acertar suas contas pela média. Em outros planos, não foi tomado esse cuidado. Então, agora, o Supremo Tribunal está discutindo o plano Collor 2, o plano Bressa, não sei o que lá. Em tese, os poupadores têm direito. Se o Tribunal deram esse direito para o sistema financeiro brasileiro. Por quê? Porque esse direito, são muitos bilhões de reais, e, na verdade, não houve, pelo menos em muitos desses planos, não houve perda nenhuma ao longo do tempo. Houve naquele momento. Mas o Tribunal, ele pode querer aplicar a letra da lei. Se ele aplicar a letra da lei, ele manda pagar. Só para dar um exemplo para vocês. O mínimo, suponha que ele tem que pagar 100 bilhões de reais. Isso tem que sair do capital dos bancos. O capital total dos bancos brasileiros é de 600 bilhões, mais ou menos. Então, você vai ter que tirar 100. Isso corresponde a quase 20%. Automaticamente, os bancos têm que tirar 20% de circulação de empréstimos. Porque tem uma regra que os bancos não podem emprestar mais do que nove vezes seu capital. Se o capital é de 600, eles podem multiplicar do custo. por nove, você vê, o nosso dá 5 trilhões de reais. Se você tira disso aí, é 3 trilhões, tira 2 trilhões. Paralisa a economia. Então, você vê como é difícil essa coisa. Porque a justiça, aparentemente, seria dar para os poupadores. É o caso da FGTS. É o caso da FGTS. É o contribuinte, as empresas, teve que agregar 0,5%. É isso aí. É isso aí. Agora, o que vai acontecer? Se acontecer isso, a Caixa Econômica tem 30% do conjunto dos pagamentos. Quebra a Caixa. Então, é muito complicado. A economia é um processo, porque o que parece lógico, claro e justo, naquele momento, pode ser uma tragédia em seguida. Você tem que ter uma visão do que vai acontecer e tem que ter força para fazer a coisa direito. Esses foram momentos muito difíceis lá. Depois, houve um outro momento difícil, que foi em 1999. Já o Real estava aí, mas é outra coisa, que é a crise cambial. Que também pode afetar, subir os preços, mas nós conseguimos segurar. Senhor presidente, fazendo uma reflexão a partir da coletânea do escritor e jornalista Joeni Ventura, pegando o título de um deles, 1968, o ano que não acabou, podemos dizer que agora, sim, em 2013, para ser mais exato, a partir de junho, teremos um novo Brasil, uma nova política e os sonhos de outrora encerrou seu ciclo? Bom, é difícil de saber o que vai acontecer daqui para frente no Brasil. O que aconteceu? Depois da eleição do presidente Lula, na verdade, ele deu continuidade a um conjunto de políticas macroeconômicas. Políticas essas, que na verdade, foram definidas o meu segundo mandato, que foi a questão relativa ao controle da inflação com metas inflacionárias, detenção de liberdade do Banco Central para controlar a taxa de juros, que foi fazer o campo ficar flutuando, e que foi uma lei que estava valendo, a lei chamada de responsabilidade fiscal, foi aprovada no ano 2000, que os atuais ocupantes de cargos públicos não podem fazer dívidas para os futuros pagarem. isso manteve a estabilidade e a confiança no país. Agora, o que está acontecendo? A meta de inflação está sendo cumprida mais ou menos, sempre no teto. Dá a impressão que o governo não está muito preocupado com a inflação. A taxa, o câmbio flutua, mas o Banco Central aplica toda hora compra de dólares. E o mais grave é que inventaram modos artificiosos de contabilidade criativa para não respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Consequência, os mercados internacionais e nacionais se assustaram e começa a haver uma desconfiança sobre qual vai ser o futuro do Brasil. Se essa medida for aprovada no Supremo, não há nem desconfiança. Tem certeza que não tem condição de controlar as contas públicas e será uma coisa bastante delicada. sempre encontra saída, o país não acaba, você consegue sempre ter momentos de melhorar e tal, mas no primeiro momento vai ser um baque muito grande. Então, nós estamos vivendo um período do ponto de vista macroeconômico, até microeconômico, de certa dúvida, de certa incerteza. Além do mais, a dívida interna brasileira cresceu muito. O último dado que foi de ontem é de 2 trilhões de reais. Por que isso? Porque, em parte, as reservas que se acumulam no Banco Central, como é que acumula a reserva do Banco Central? É dinheiro que entra em dólar. E não pode circular em dólar, o Banco Central troca o dólar por títulos, que viram real. bom, então, nós trocamos dívida externa por dívida interna. A reserva que tem lá, muito grande, no Banco Central, ela tem uma expressão negativa no crescimento da dívida interna. E a dívida interna, quando a inflação não está sob controle, ela pressiona muito. Bom, como o governo não está respeitando a letra da lei de responsabilidade fiscal, todo mundo percebe que daqui a pouco eles vão ter dificuldade de rolar esses títulos, de recomprar esses títulos. Então, começa a subir o juros. Então, nós estamos vivendo um momento delicado, que é difícil saber o que vai acontecer daqui para frente. E esses problemas não são facilmente explicáveis ao povo. A população não vai entender toda essa confusão. Então, isso permite que os governos criem uma capa de engano. Está tudo bem, tal, aumentei o salário, dei mais casa, e não mostra o outro lado. Na verdade, se a gente quisesse fazer um pouco, ironicamente, uma metáfora, o Brasil é o inverso da China. A China poupou muito e investiu em infraestrutura. Nós poupamos pouco e investimos em consumo. Os dois vão ter que se acertar. Só que a China já está se acertando, e nós ainda não. Agora, o governo atual tomou consciência disso, então, o que está fazendo? Está privatizando. com outro nome. E privatizando mais ou menos, porque metade fica no governo federal, não sei o quê e tal. Mas ela está querendo correr contra o tempo para ver se reequilibra o investimento, as contas. É isso. Quem mais? Boa tarde. Meu nome é Rodrigo Fernandes. E a gente vê pelo cenário, hoje, fazendo um comparativo com outros países, quando a gente vai para a Europa ou até para os Estados Unidos, a gente vê países muito mais desenvolvidos que o Brasil. E o nosso sonho, quando se trata de família, é ter o quê? Uma prioridade para que nossos filhos tenham melhores escolas, melhor educação. E isso nos preocupa muito. E hoje, a gente tem o Brasil como um país extremamente, com todas as possibilidades de ser um país de primeiro mundo, se tratando de água, se tratando de agricultura. é um país que não tem catástrofes naturais. Isso nos desanima vendo que, cada dia mais, a corrupção está descancarada. Com todo o seu conhecimento como presidente, você vê, nos próximos anos, alguma alternativa para que isso mude? Eu creio que, na minha existência, até meus filhos, acho que não vai ver essa mudança ainda no Brasil. Mas é uma esperança do brasileiro ainda. E a sua opinião? Acabou prevalecendo aqui no Brasil uma obsessão pelo crescimento do PIB. E os governos começaram a se medir pelo crescimento do PIB. Então, agora mesmo, o governo está aflito porque o PIB não cresce. Não é, está 2%, é ruim, mas não é tragédia. Bom, o problema principal, para você passar da situação que nós temos, com esse potencial todo, com o que nós já aprendemos, com as organizações empresariais que nós temos, com as organizações públicas que nós temos, com a liberdade que nós dispomos, etc., etc., por que nós não somos um país de primeiro mundo? Pela qualidade de vida. E a qualidade de vida requer não só distribuição de renda, mas serviços públicos de nível. O que mais aperta, hoje em dia, o calo das pessoas? É o que você mencionou. escola, que é cara, e a educação, em geral, não tem a eficiência, a qualidade necessária. Saúde, que embora tenha um sistema montado, você vai lá, tem fila, é maltratado, não sei o que, a qualidade do serviço. Transporte urbano, que irrita todo mundo, ricos, pobres, todos sofrem de maneira diferente, mas viver em São Paulo é uma odisseia diária. Dependendo de qual é o deslocamento que você tem que fazer, são duas horas, três horas, ida e volta. E segurança, a sensação de falta de segurança, os dados de criminalidade, tudo isso aí. Então, esses problemas não foram ainda suficientemente colocados com a relevância que precisam, como fizemos com a inflação ou com o crescimento. Ficaram um pouco uma coisa dispersa da sociedade, não se sabe quem é responsável, se fala muito, e se imagina que basta aumentar a verba. Educação, ainda agora que eu estava vindo para cá, no carro estava havendo uma pesquisa, todo mundo gabando muito, que a população quer que se aumente a verba da educação. Não resolve. Você tem que mudar os métodos, a qualidade, o incentivo. Claro que tem que ter mais dinheiro, é melhor. Mas quando você olha a proporção do PIB que é distribuída à educação, não é muito mais baixo que nos outros países que têm qualidade melhor. Então, é um processo, você mencionou, que talvez não veja. Eu sou mais otimista. Acho que pode ver, mas vai levar tempo, porque isso não se resolve. Imagina a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo parou de fazer metrô, agora está fazendo metrô. Metrô leva muitos anos para fazer uma linha. Fizeram uma junção com os três, aumentaram. Mas a população aumentou muito mais. E mais, houve um erro de política energética, o automóvel ficou, tiraram o IPI dos carros e baixaram o preço da gasolina, acabaram com o etanol e ficou acessível o carro. O crédito expandiu. Tem muito carro, é bom, você pega o carro, depois não anda e cria problemas para os outros. Como é que você vai resolver isso? E quanto tempo para você... Os governos estão trabalhando, pelo menos alguns estão trabalhando, mas não dá conta, porque o crescimento foi muito pouco planejado. hoje você não anda, não é só em São Paulo, eu não sei como será a Goiânia, mas você não anda em Salvador, você não anda em Fortaleza, você não anda no Rio de Janeiro, quase todas as cidades brasileiras não têm a mobilidade urbana, é uma dificuldade enorme. Saneamento básico não existe também. Ontem saiu aqui em São Paulo uma pesquisa, uma análise mostrando quais os bairros que realmente têm o conjunto dos serviços urbanos mais aceitável. É pouquíssimo, é só essa região em que nós estamos aqui no centro expandido e os bairros mais ricos. O resto ou não tem calçamento, ou não tem iluminação, ou não tem saneamento, enfim, São Paulo. Então, o que nos separa do primeiro mundo é a qualidade. O Brasil é a quinta, sexta, sétima economia do mundo. Tudo bem, isso é bom, é motivo de orgulho, mas não é suficiente, porque a Dinamarca, Suíça, Holanda, sei lá, mesmo Portugal não tem essa posição, mas a qualidade de vida é melhor. É preciso tomar consciência desses processos e ver que se trata disso. A nossa classe política terá capacidade com força de transformar isso em uma questão realmente dramática e depois dar persistência aos programas? Essa é a questão. Ou vai fazer mais, digamos, marketismo? A sociedade mesmo será capaz de distinguir ou vai na onda e vai beneficiar os marqueteiros e não quem está fazendo um trabalho mais sério. Falta para amadurecer, mas eu não sou tão pessimista. Por quê? Porque era muito pior. O Brasil há 50 anos era pior, há 100 anos era pior. Nós estamos melhorando. Com tudo isso, você tem progresso, então a gente tem que apostar nesse progresso. Quem mais? Vamos lá. Pode perguntar. Ah, ela precisa do microfone aqui. Ah, na primeira lá. Vamos lá. Depois aqui. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer por esse tempo e tirar algumas dúvidas da gente, porque nós estamos aqui como estudante, eu sou a Ludmilla, faço ciências contábeis, estou no quarto período. Mas também somos cidadãos que temos dúvidas, escutamos dúvidas de parentes, e que nós temos nossas vidas guiadas pelo governo. E eu queria fazer uma pergunta. A gente tem visto manifestações do pessoal clamando ou por saúde, outros por educação, outros por segurança, e tem sido até criticado esses movimentos por falta de foco. Mas eu queria perguntar para o senhor como o senhor enxerga isso agora como cidadão, porque todos nós temos um pouco de presidente, um pouco de governador, a gente sempre tem um palpite. Ah, eu acho que poderia melhorar se investisse na educação, como o senhor mesmo falou. Ah, se investisse mais verba na saúde, diminuiria aquele sentimento de desrespeito. Então, ao seu ver, qual o foco que o cidadão tem que ter hoje? Vendo a saúde da situação que está, vendo a segurança de uma forma que está, às vezes uma falta de informação, a falta de informação não dá esse foco para ele. Então, às vezes, estão todos lutando pelo que está mais afetando a ele, afetando alguém que está mais próximo. O senhor, como um cidadão, como alguém que conhece a realidade desse país mais de perto, tem uma formação melhor, qual é o seu ver? Qual é o primeiro foco? Qual é a primeira solução? Qual é o caminho que deve começar a ser tomado? A gente deve clamar pelo que, primeiro? Vamos por partes. Primeiro, você mencionou esses movimentos recentes que não têm foco. É verdade. Mas isso é a característica de todos os movimentos que hoje se manifestam, porque a maneira pela qual se manifestam, a motivação, é pessoal e é via internet. Eles saltam, portanto, as organizações, as lideranças, e tudo, é quase que um grito parado do ar de cada pessoa. Cada pessoa grita aquilo que está sentindo na hora. Bom, isso não é mal. O fato de não ter foco é circunstancial, porque, de fato, quem tem que focar são os responsáveis pelo país ou os partidos que deveriam focar para orientar o voto. Então, provavelmente, a responsabilidade maior e a questão que permitiria uma visão de mais longo prazo seria, efetivamente, uma reforma de política, partidária, política, que permitisse que você tenha realmente debates sobre pontos de vista diferentes, se não pessoas diferentes, uns acusando os outros, estando todos mais ou menos no mesmo. Isso dá uma certa desilusão. E alguém mencionou a questão da corrupção. Esse sentimento que começa a se disseminar de que a corrupção é generalizada, e possivelmente isso reflete uma parte importante da realidade, é muito negativo, porque está gerando a descrença de todos. Eu vi outro dia umas declarações sobre, ah, agora se mudar o presidente do Supremo Tribunal, vai mudar tudo. Quer dizer, a gente só confia em uma pessoa, em pessoas. Ora, um país como o nosso tem que confiar nas instituições. Então, nós temos que fortalecer as instituições para que elas possam, enfim, ser ouvidas pela população e para que a população saiba quais instituições se dirigir e quais são as responsáveis. Agora, você tem que criar quase que uma mística da verdade, da clareza. Quer dizer, olha, eu não vou resolver tudo agora porque não dá. Vamos ver o que nós vamos fazer. O que nós podemos fazer. Primeiro, botar moralidade nova aqui, o que aconteceu aqui em São Paulo, nos habits de casa, é generalizado. É uma vergonha generalizada. Bom, isso não pode, tem que parar com isso. Há um clamor da sociedade porque isso diminui a capacidade do setor público de oferecer trabalho. Mas não é só aí, não. Pega a educação. De vez em quando você vai ver os levantamentos, tem 20, 30% dos professores lotados na administração, não dando aula. Por quê? Porque são protegidos. Então, você tem que criar um mecanismo de botar de novo ordem dentro do Estado. O que nós fizemos com a inflação foi botar ordem nas contas públicas. não foi mexendo na empresa, foi mexendo na conta pública. Aqui, de novo, nós precisamos ter um momento em que as pessoas entendem que, com o Estado assim, frouxo, não vai funcionar. Não vai funcionar. E isso quem tem que criar não é a população que não tem nem condições de entender tudo isso, é a liderança que tem que assumir riscos e dar o nome aos bois. Dizer, olha, isso é roubo, não pode. Isso é protecionismo, não pode. Mas você vê os movimentos que fazem aqui no meio político, são todos de proteção deles próprios. Sem querer entrar no mérito, nesse momento, há um esforço enorme para correr numa decisão para o deputado genuíno ganhar a aposentadoria integral. Tudo bem, se ele não tivesse, mas a gente já tem aposentadoria pela Câmara. Quer mais? E todo mundo vai votar, porque, coitado, é coitado mesmo, mas fazer o quê? É isso que vai preocupar o país nesse momento? Nós misturamos a coisa do coração, pelo coração, eu gostaria que ganhasse bastante e tal, preferia que não fosse do público, mas, enfim. Agora, pela razão, não tem lógica. Isso movimenta, a sociedade se comove com assuntos que não são realmente aqueles que deveriam comover. O que deveria comover é o outro. Não pode deixar que haja exploração do dinheiro público para objetivos partidários ou privados. Enfim, eu acho que chegamos a um ponto, se não houver uma espécie de ressurgimento moral na política, é difícil que a população passe de outra escala que é diferente dessa. Eu quero o que está me apertando o calo hoje, porque ela não vê ninguém pensando em termos mais generosos e mais globais. Agora aqui. Boa tarde. Meu nome é Eliane, sou aluna do curso de Direito do Nianguera e eu queria saber qual é a opinião do senhor a favor da descriminalização do uso da maconha. Veja, hoje é quase majoritária a opinião entre os que discutem esses temas que colocar na cadeia quem usa qualquer droga é um atraso. Discriminalização não é igual à legalização. É simplesmente não considerar como crime, porque você, a pessoa que usa droga deve ser um paciente do hospital. Quando o caso é grave. Quando o caso não é grave deve ser o cuidado da família. As drogas fazem mal, todas. O álcool faz mal, o tabaco faz mal, a maconha faz mal, todas fazem mal, em graus diferentes e tal. Então, o primeiro passo para você ter uma política mais racional é tirar da ideia de que é um crime. Ainda eu estava vendo recente, mesmo no Brasil, entre os que estão presos, a quantidade de pessoas presas por causa da maconha é muito elevada. Nos Estados Unidos é metade da população. São milhões dos Estados Unidos que estão na cadeia porque fumam maconha. É difícil fazer a distinção entre o que fuma maconha e o que trafica maconha. Porque como a maconha é ilegal, a pessoa que usa vai na boca do fumo. E já que ela vai lá, ela pega mais do que ela precisa para dar para os amigos. pequeno traficante também. Então, se você tiver como ideia o pequeno traficante igual ao que fuma maconha, vai prender muita gente. E na cadeia vai prender mais fumo. Mais do que isso. Através das redes de mercado negro, vão ser induzidos a passar da maconha para a cocaína, da cocaína para o crack. E aí está morto. Então, você tem que começar por descriminalizar. Agora, não é crime, é erro de saúde, de educação, etc, etc. E tem que haver políticas de esclarecimento e de contenção. O que se fez com o cigarro? Com o cigarro, houve um momento que a Organização Mundial de Saúde podia discutir a proibição do cigarro. Venceu a tese de que era melhor não proibir e qualificar, restringir o uso, mostrar o mal que faz, fazer campanhas. o tabaco está caindo assim no mundo. E aqui no Brasil especialmente. Aqui nesse prédio você não pode fumar. Em maior parte dos prédios do Brasil você não pode fumar. Não fume, é quase um ato de agressão ao outro você fumar. Tem que fazer uma coisa semelhante com a maconha. Não é liberar. Você não vai liberar o cigarro. Você está restringindo. Você tem que dizer, olha, maconha faz mal, você não deve fumar. Agora, pelo amor de Deus, na escola não pode, no trabalho não pode, na rua não pode. Começar a limitar. Hoje, a maconha é livre. Ela sai pelo mercado negro, mas ela é livre. Não há controle nenhum. É o contrário. Então, discriminarizar é um passo para você ter uma atitude mais racional para reduzir o consumo. Eu sou presidente de uma comissão que trata desse assunto. Comissão de gente importante. Tem apoio do Clinton, do Cato, do Coffee on the, da comissão. Enfim, gente séria e que estudou isso da Colômbia, do México, não sei o quê. Qual foi o foco, a partir da análise que nós fizemos na Colômbia e com o pessoal da Colômbia? É que a guerra contra a droga é uma guerra perdida. No México, mataram, como se fosse a guerra do Vietnã, mas morre gente em quantidade na luta dos cartéis. Bom, na Colômbia, que parecia que tinha, não, também, continua a guerra. da coisa. O presidente da Colômbia resolveu dar um passo mais adiante, propor a legalização. Não foi o que nós propusemos nunca, mas a legalização. Porque ele não consegue. O que acontece? Para cada homem de gangue que eles pegam lá, cada traficante que eles matam, vem dois, três novos. Porque o mercado é tão lucrativo que as pessoas se oferecem. No Rio de Janeiro, agora mudou um pouquinho, mas no Rio de Janeiro era a mesma coisa. Eu entrevistei muita gente nas favelas lá, as mães. O problema é que os jovens têm motivação, por quê? Porque vai para a droga, ele ganha um fuzil, que dá prestígio, arranja mulher e tem dinheiro. Dura dois, três anos e morre. E morre. É uma tragédia. E a polícia... Todo mundo mata, todo mundo. É uma luta feroz. Mas vão, por quê? Porque tem prestígio e tem dinheiro. Então, ou você reduz a demanda ou você não consegue acabar com a produção. Quando eu era presidente, eu apoiei, destruí a plantação de maconha no quadrilato da maconha que é em Pernambuco, duas vezes. Manda o exército, queima, derruba, cabra, o ano seguinte está tudo lá de novo ou em outro lugar. Na Colômbia, depois de anos de luta, o que aconteceu? A área plantada diminuiu, mas a produtividade aumentou. Inventaram técnicas novas genéticas para produzir melhor. A oferta de maconha, de cocaína que sai da Colômbia é estável no mundo. Agora, nos Estados Unidos, a cocaína está saindo de moda. Agora são os sintéticos. Então, agora eles estão pressionando para comprar mais aqui na América do Sul. O Brasil virou um dos grandes consumidores, porque os americanos estão consumindo menos proporcionalmente porque consomem sintéticos. E como agora eles estão liberando a maconha lá, a pressão vai ser maior aqui. Então, você tem que ter uma outra abordagem nessa questão de droga, que não seja baseada na ideia de põe todo mundo na cadeia ou mata criminoso. No Rio, mudou a política. Essa UPP que eles fazem lá, eles não matam as pessoas. Eles anunciam antes que vão ocupar. Agora, a polícia fica lá. E se não houver complementação de escola, de trabalho, não sei o quê, também não vai adiantar muito. porque é isso que motiva o uso maior da maconha. Então, é isso. Não é um assunto fácil, não tem receita. O Uruguai, agora o presidente legalizou. Então, tem o monopólio. O próprio Estado produz a droga. Mas o Uruguai é um país pequeno, fácil de você fazer, de você controlar. O Brasil é um país enorme, com fronteiras abertas, entra tudo que é droga por todos os lados. A droga vem junto com a arma, porque tem contrabando de arma. E essas gangues são internacionais. O movimento de dinheiro é imenso. O que se gasta, o que se ganha é enorme, o que se gasta para combater é enorme também. E esse dinheiro passa pelo sistema bancário, vai para os paraísos fiscais. Então, se a gente quiser acabar mesmo com tudo isso, tem que apertar muita coisa. Está começando a haver uma mudança de atitude no mundo. O país que fez uma política mais efetiva, que conseguiu mais êxito até agora, foi Portugal, que descriminalizou, o uso da maconha, da droga, não da maconha. Mas Portugal é pequeno, e lá a droga principal é a heroína, que vem da Amapola, do Afeganistão, que é o maior produtor. Com toda a ocupação, continua sendo o maior produtor, sem falar que a tropa é consumidora. Mas lá em Portugal, eles fizeram o que eles fizeram. Eles ofereceram serviços médicos abundantes, e propõem substituir o uso da heroína, que é o que eles usam lá, por metadona, que é uma coisa que alivia a pressão sobre o corpo e não é tão negativo quanto a heroína. E a heroína é como a maconha, ela dá moleza nas pessoas. A cocaína é pior, porque ela dá agressividade. Então, são situações diferentes, você não tem uma solução fácil. Agora, do jeito que vai, vai muito mal, porque aqui você, sob a capa de que vamos combater a droga, não fazem nada, põe na cadeia, entrega a pessoa à polícia, a polícia alia aos traficantes, volta o negócio da moralidade de novo, em certos países isso penetra no meio político, começa a ser uma questão para a democracia. É um tremendo problema mundial que precisa de uma visão diferente e a gente tem que romper o tabu, conversar sobre o tema, em casa, porque é isso, não pense que quem fuma maconha ou quem usa cocaína está na favela, não, está em toda parte, está bem pertinho de nós. que nós temos que discutir. Por favor. Eu sou Euríbe de Zalcântara da Silva, conhecido como Chicão, sou aluno do processo da Universidade em processos gerenciais e eu sou um dos privilegiados aqui, senhor presidente, em 1977, em 1977 comecei a interessar pelo presidente porque eu tinha que ir servir a pátria lá em Brasília, já estava já programado, então acompanhei, estive lá na época do presidente Geiser, acompanhei tudo isso e tudo isso que aconteceu na política com o senhor, com o Collor, então eu senti isso na pele em casa e eu quero agradecer muito e parabenizar o senhor por eu passar por tudo isso e ter a sua oportunidade de estar aqui diante do senhor e conversar com o senhor e ouvir o senhor falar sobre política do nosso país. mas eu quero saber do senhor eu sei que muita gente quer saber diante de tudo isso tantos projetos que o senhor pôs em prática e ainda ficou muitos projetos que o senhor não conseguiu durante oito anos fazer o senhor vê a possibilidade do senhor sair ainda candidato a presidente do Brasil para poder colocar esses outros projetos que não ficou aí para frente? Eu tenho 82 anos e eu acho que o Brasil é um país que precisa de gente mais jovem porque não é por bondade de velho não é por inveja porque o desgaste da presidência é brutal aquilo ali é um trabalho o tempo todo e a decisão de quase tudo das coisas importantes é pessoal requer um esforço enorme e se eu fosse candidato e se ganhasse o que não é fácil eu acho que eu duraria pouco eu vi eu vi vários presidentes desde que eu fui senador e mesmo antes passarem por lá e quase todos ficaram muito abalados pessoalmente fisicamente não vou entrar em detalhes de muitos deles eu por sorte como eu sou disciplinado não tenho vida muito desregrada e nadava e fazia exercício e não sei o que e tal não tive pessoalmente nenhum problema de saúde mas o desgaste é gigantesco com a idade que eu tenho eu não aguentaria e acho também o seguinte a gente tem que entender o seu momento e é preciso abrir espaço para novas gerações eu acho que e a repetição em política é sempre complicado eu fui reeleito você depois do sexto ano de mandato você já está cansado e todo mundo está cansado de você também não pode dizer mas você levanta vem ajudando de ordem bate continência e vem com a agenda você olha para aquela agenda e diz meu Deus lá vem esse chato de novo vou ter que falar e às vezes não é às vezes é uma pessoa que vai lá para dizer alguma coisa interessante mas um presidente tem que estar sempre atento tem que ter escuta é muito difícil escutar porque falar com um presidente é muito formalizado as pessoas para dizer a verdade é muito difícil você tem que ter gente da sua confiança desaforada se possível da própria família mas amigos também que tenham liberdade para te dizer a verdade porque a situação é muito formal eu vi tanta gente que ia lá depois declarava para a imprensa não porque eu falei isso falam nada diante do presidente não falam nada só fazem os elogios de praxe e fazem algum pedido e acho que o presidente concordou então é difícil a função de presidente da república e eu acho que nós nós temos gente boa no Brasil que pode pode governar eu acho bem mas eu não tenho mais digamos ânimo para para a candidatura e falar francamente o Brasil é um país de jovens quer dizer a identificação com pessoa mais velha não é fácil para para o eleitorado em geral é mais fácil se identificar com pessoas mais próximas mesmo em termos sociais é mais fácil se identificar com pessoas mais próximas socialmente não necessariamente melhor qualificadas então é isso se Deus me desse 15 anos a menos aí eu iria quem mais? Boa tarde presidente boa tarde eu sou Luiz Alberto sou aluno do processo gerencial do centro universitário de Goiás é um prazer muito grande estar falando com o senhor é um sonho de menino e fico muito feliz por isso a pergunta minha é basicamente a mesma só que é assim um pouco diferente eu quero que o senhor explique para a gente como foi perder uma eleição para o Jânio e depois ganhar duas eleições do Lula no primeiro turno bom quando a gente perde a eleição em geral é culpa de quem perdeu porque eu não tinha experiência eu tinha sido eleito senador nem eleito eu fui eleito o montoro que foi eleito senador eu fui suplente do montoro com voto e bom e eu também não tinha não tinha digamos assim muita motivação para ser prefeito por circunstância que uma manobra eleitoral na Câmara impediu que os prefeitos em exercício fossem candidatos o nosso candidato era o Mário Covas e um deputado fez uma medida que impediu então o PSDB o PMDB não tinha candidato e o montoro que era governador com quem eu me dava muito bem me insistiu muito para que eu fosse eu fui com muita inexperiência de campanha eleitoral e nós eu minimizamos o Jânio por quê? porque o Jânio tinha sido presidente renunciou e fez uma coisa que nunca ninguém explicou e tal e era bastante desacreditado o que é que o Jânio fez? a primeira vez que ele foi para a televisão ele era um showman o Jânio foi o primeiro político brasileiro que entendeu que na política de massas atual símbolo vale muito mais do que palavra ele usava-se vassoura caspa no cabelo esse tipo de coisa então ele chegou lá na televisão para explicar a renúncia dele e deu uma explicação completamente falsa mas rasgou o papel fez um espetáculo se vacinou depois ele fazia uma política ele ia para as periferias de São Paulo ia para a casa das pessoas jantava almoçava foi para aqui para o bairro japonês a liberdade botou kimono andou com o pé trocado aquilo para mim eu vinha da universidade aquilo me parecia com perdão na palavra uma palhaçada mas ele estava se comunicando com as pessoas simbolicamente ele estava se aproximando das pessoas e eu estava discutindo temas bom então quando foi feita a eleição eu estava na frente de todas as pesquisas mesmo no dia da eleição na boca de júnior eu ganhei e perdi quando eu abri as votos da zona leste que era a zona na época era a zona mais da periferia ele ganhava longe de mim e quando eu abri os votos da zona oeste que é a zona de classe média a minha diferença não era tão grande assim sobre ele perdi por 1% 1,5% por pouco depois vieram teses de que bom foi manipulado naquele tempo a votação era com um papelzinho e nós não tínhamos estrutura para controlar a contagem dos votos o César Maia que era muito dado a fazer análise estatística não sei o que lá mostrou que naquela eleição o número de votos brancos e nulos era muito menor do que em geral o que indicava que tinha um substituído e eu digo bom isso aí não adianta perder perdeu se roubou roubou mas já foi o que eu fiz eu juntei ah bom e também houve muita traição no MDB se aliaram ao Jânio alguns líderes importantes do MDB o Quest especialmente e bom é do PMDB é do PMDB e aí eu reuni todos eles e olha quem perdeu fui eu agradeço a eleição e tal e coisa é isso um tempo depois uma pessoa que vocês conhecem chamada Leonel Brizola foi a minha casa me visitar e disse ah você não sabe como é bom perder uma eleição eu perdi uma eleição de prefeito político que não perde pensa que é dono da bola e não é bom na hora a gente não gosta de perder depois que perde tem que entender porque que perdeu tem que assumir sua parte de responsabilidade não adianta culpar os outros porque que perdeu perdeu porque você errou na campanha ou não foi capaz de ou sua mensagem não era daquele momento correta toda a campanha eleitoral de massa é meio suja por exemplo você falou de droga eu tinha dado uma entrevista para Miriam Leitão anos antes eu não sei nem se eu era senador a respeito de muitos problemas eu fui professor nos Estados Unidos em Berkeley nessa época em Stanford em Stanford em Palo Alto e era o auge da guerra de Vietnã e também o auge dos movimentos de roqueiros e não sei o que e da droga eu disse ela perguntou mas nessa época meus filhos estavam na escola lá nos Estados Unidos na high school e eu recebi os relatórios da escola era espantoso porque havia muita droga na escola mas lá em casa nunca houve porque nós conversávamos sobre o tema e tal que eu saiba nunca houve mas o senhor nunca provou uma coisa e disse olha aqui eu não fumo cigarro eu tenho horror a cigarro uma vez eu estava num bar importante em Nova York PJ Clark aqui tem um com o mesmo nome aqui e eu tinha uns primos meus que eram pessoas muito da sociedade muito bem postos e passaram um cigarro de maconha eu achei horrível bom a partir daí o pessoal do JAN disse que eu era maconheiro eu levava a entrevista para a televisão eu falei maconha que eu traguei eu não sei tragar nem cigarro bom mas não importa aí eu estava fazendo campanha aqui em São Paulo num bairro pobre na cidade de Tiradentes e veio uma senhora e me disse é verdade que você vai botar maconha no lanche das crianças porque eles espalharam que eu ia botar maconha no lanche das crianças eu não tinha ideia dessas coisas eu ainda tinha um pouco aquela coisa de nariz empinado professor da USP professor da Sorbonne professor não sei do que imagina que alguém vai pensar isso de mim penso o boato negativo pega não adianta você pensar então eu fui ingênuo depois quando chegou no fim da eleição a Veja estava muito era impossível prever estava muito junto quem ia ganhar então a Veja pediu para eu fazer uma tirar fotografias porque tinha que botar na capa quem vencesse então ela faria com o Jânio e comigo quando eu estava sentei na cadeira do prefeito para tirar fotografia para a eventualidade um outro jornalista fotógrafo da Folha clicou e botou lá até hoje dizem que eu era presunçoso que eu sentei na cadeira antes da hora não era isso eu fui ingênuo eu acreditei que essas regras valessem e que a imprensa não ia fazer isso fez então eu perdi por causa disso de tudo isso agora porque ganhei eleição ganhei eleição por causa do plano real exclusivamente não havia nenhuma razão para uma pessoa da minha formação professora aqui paulista enfim âmbito local e tal e além do mais intelectual ser eleito presidente contra o Lula eu tentei convencer o Lula e o José Dirceu que o plano real ia dar certo que ele devia apoiar foram lá em casa eu conheço o Lula desde que era líder líder sindical aqui eu apoiava as greves e tal e expliquei vai ser isso isso falei com o Vicentinho com todos os líderes sindicais eles entenderam sobretudo o Vicentinho mas a direção do partido do PT estava com outra ideia eles queriam botar o Lula na presidência então perguntaram você acha que alguma possibilidade de alguém do PSDB ser candidato e ganhar do PT eu disse com sinceridade daquela época não, não acho eu não imaginava que eu pudesse eu ser candidato foi antes eu estava fazendo o plano o plano real tentei que o PT entendesse até nós estávamos dispostos naquela altura de fazer uma aliança não sei o que bom aí quando eu fui candidato eu saí do governo no começo de abril tinha que deixar o ministério eu só aceitei sem candidato porque o Itamar gostava de mim e gostava do Brito que o Brito resolveu ser governador do Rio Grande do Sul eu disse o Itamar está sem candidato para apostar o Lula vai ganhar o Lula é contra todo o nosso esforço de estabilização vai pelo espaço então vamos tentar vamos tentar bom mas quando eu em maio quando eu fui fazer avaliar minhas chances e tal era baixíssimo o Lula tinha 40 eu tinha 8, 9, 10 por aí o Lula tinha 40 e poucos isso engana muito pesquisa engana muito o pessoal que daria dinheiro para a campanha não dava nada porque eu ia perder eu cheguei a falar com a minha mulher e meus filhos do jeito que vai é melhor desistir porque é uma campanha inútil pois bem em julho eu tinha certeza que eu ia ganhar porque começou a funcionar a inflação caiu eu fui para a Bahia para um comício cheguei tarde num aviãozinho vagabundo que eu não tinha recurso com uma pessoa que está aqui o Chico Grazeiro e a Ana estava lá o Antônio Carlos que era o dono da Bahia todo mundo tinha medo do Antônio Carlos Antônio Carlos estava irritado porque eu cheguei tarde no avioneta se dava ainda ao luxo de poder ficar irritado comigo entramos num automóvel quando eu vi que o povo saudava a mim e não a ele e pedia para eu assinar uma nota de real não sei o que e no comício era meio dia um calor danado no comício levantava a moeda e dizia vale mais que o dólar isso era mal porque atrapalharia as exportações mas o povo achou que era bom eu digo vou ganhar a eleição então foi por isso que eu ganhei a eleição a reeleição não a reeleição já porque as coisas tinham começado a melhorar e tal mas é isso eleição é uma coisa curiosa depende do momento a população de alguma maneira sabe o que quer não sabe racionalmente mas emocionalmente ela faz uma escolha você pode concordar ou não com a escolha mas é assim e não é que ela vai votar no mais competente no mais capaz nem mesmo no mais simpático às vezes vai votar em aquela que deu por algum momento dá uma eletricidade comunica alguma coisa dá um contágio outra coisa quando você dispõe de uma máquina poderosa aí você pode eleger a Dilma mas a Dilma sem essa máquina não se elegeria nunca porque ela não tem essa capacidade o Lula tem ganhar do Lula não é fácil eu ganhei dele duas vezes no primeiro turno por essa circunstância a circunstância mudando as coisas mudam então o regime democrático é o melhor que tem mas ele é arriscado também ele é arriscado porque não é um mecanismo de escolher os mais adequados do momento os mais competentes é o que te vem mais chance naquela hora seja pela força do dinheiro da máquina política ou pelo carisma ou tudo isso junto mas de qualquer maneira é um sistema que permite a oposição permite a alternância então com todos os riscos que existem você segundo o ponto de vista de cada um não eleger o melhor de qualquer maneira é um mecanismo que tem alta correção consegue corrigir então eu pelo menos continuo apostando na democracia muito bom infelizmente eu tenho outros compromissos agradeço aqui a visita eu acho que eles ficam aqui algum tempinho ah eu tenho que tirar as fotografias vamos lá eu acho que eles eu acho que eles E aí